Na tarde desta segunda-feira, por volta das 15 horas, um acidente fatal ocorreu. A vítima foi identificada como Wesley Santiago de Souza Gomes, de 35 anos, que trabalhava em um provedor de internet na região. Mais um acidente foi registrado aqui na BR-230 e a PRF segue fazendo a destruição do trânsito, esse controle, para que o local onde a vítima se encontra não seja evadido por curiosos. Diante disso, muitos também seguem aqui nas proximidades. Segundo relatos, o acidente aconteceu quando a motocicleta de Wesley colidiu na traseira da caçamba, que sofria falhas mecânicas, e devido a isso estava parado no lado esquerdo da pista. E Wesley veio a óbito devido à força do impacto.